Lucas e Julia estavam procurando por um pouco de emoção e uma aventura em suas férias e decidiram visitar uma cidade mal assombrada. No entanto, eles logo perceberam que havia algo muito mais sombrio e assustador na cidade do que eles esperavam. Os moradores locais estavam apavorados com uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Lucas e Julia começaram a sentir que algo estranho estava acontecendo por trás dos muros antigos e empoeirados da cidade, enquanto eles mergulhavam cada vez mais fundo em sua investigação, começaram a desvendar uma trama terrível e chocante que poderia mudar suas vidas para sempre. Como diziam antigamente, senta que lá vem história. E essa é a sua dose diária deste canal. Bora pra vinheta! Lucas e Julia decidiram passar suas férias em uma cidade antiga e mal assombrada, conhecida por sua rica história sobrenatural. Eles eram fascinados pelo desconhecido e estavam ansiosos para explorar os cantos mais obscuros da cidade. Eles alugaram uma pequena casa de campo no meio da floresta, que parecia estar longe da cidade, mas ainda assim perto a suficiente para fazer algumas visitas turísticas. Nos primeiros dias, eles desfrutaram das atividades típicas de turista, visitando museus e pontos turísticos. Mas à noite, eles começaram a ouvir sons estranhos, como sussurros e passos, que não pareciam ser de seres humanos. Eles tentaram ignorá-los, mas os sons só ficavam mais altos a cada noite. Certo dia, eles conheceram um casal local que lhes contou a história de uma antiga casa abandonada, que era conhecida como o local mais assombrado da cidade. Eles foram avisados que essa casa era perigosa e que as pessoas que se aventuraram lá nunca mais foram vistas. Mas Lucas e Júlia não puderam resistir à tentação e decidiram explorar a casa naquela noite. Quando chegaram à casa, a porta estava aberta e as luzes estavam piscando. Eles entraram com medo e curiosidade e começaram a explorar o lugar. Eles descobriram que a casa estava repleta de objetos antigos e estranhos, como uma boneca de porcelana que parecia olhar para eles com os olhos vazios. Eles começaram a ouvir sons estranhos e a sentir presenças inexplicáveis. Foi então que eles encontraram uma porta secreta no porão, que parecia levar a algum lugar misterioso. Eles desceram pela porta secreta e encontraram um túnel subterrâneo que parecia se estender por quilômetros. Eles andaram por um tempo, iluminando o caminho com suas lanternas, até que chegaram a uma sala enorme e escura. Lá dentro, eles encontraram um altar antigo e estranho, cercado por velas e incensos. Eles perceberam que estavam em uma espécie de ritual e que a presença maligna que eles haviam sentido era real. De repente, eles ouviram um barulho e se viraram para ver o que era. E tinha uma figura encapuzada que estava de pé na porta. A figura começou a andar em sua direção, lentamente, enquanto Lucas e Júlia tentaram sair correndo, mas não conseguiram. Eles perceberam que estavam presos no local e que havia caído em uma armadilha. A figura encapuzada chegou perto deles e começou a falar uma língua estranha. Lucas e Júlia tentaram se defender, mas a figura era muito forte. Eles se renderam e foram levados para uma outra sala, onde um grupo de pessoas estavam reunidas. Eles estavam vestidos com roupas antigas e pareciam estar realizando algum tipo de ritual. Lucas e Júlia perceberam que haviam se metido em um culto satânico e que seus piores medos haviam se tornado realidade. Enquanto estavam presos no meio do ritual, Lucas e Júlia tentaram desesperadamente encontrar uma maneira de escapar. Eles lutaram contra seus captores e usaram todas as suas forças para tentar fugir daquele lugar, mas parecia que eles estavam perdidos. No entanto, durante o ritual, algo inesperado aconteceu. Uma força sobrenatural começou a invadir o local, lançando as pessoas no chão e derrubando objetos. Lucas e Júlia aproveitaram a oportunidade para se soltarem e fugir do local. Eles correram pela floresta até chegar em sua casa de campo, onde encontraram um velho livro que explicava a história do culto e a relação com a cidade mal-assombrada. Eles descobriram que o culto havia sido responsável por uma série de assassinatos e sacrifícios humanos, e que os fantasmas dos mortos assombravam a cidade. Lucas e Júlia decidiram denunciar o culto à polícia e forneceram todas as informações que havia coletado. A polícia prendeu os membros do culto e colocou fim às atividades macabras que vinham ocorrendo há anos naquela cidade. Lucas e Júlia decidiram deixar a cidade mal-assombrada imediatamente, e nunca mais voltar. Eles aprenderam a lição de que nem todas as coisas desconhecidas são boas para se explorar, e que o perigo pode estar espreito em todos os lugares. E aí, você já passou por alguma situação assustadora? Deixe nos comentários a sua história. Como vimos, a nossa curiosidade pode trazer sérios problemas, então é bom sempre manter o pé no chão e tomar cuidado em situações desconhecidas. Não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos. Bom galera, essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe logo seu like e compartilhe com seus amigos. E aí E aí Tchau, tchau.